Um forte abraço, boa noite pra você que acompanha o Jornal Regional que chega para levar a emoção de mais um evento esportivo em nossa região oeste do estado do Paraná. É o sexto encontro dos filhos de jesuítas. Uma grande festa esportiva que reúne atletas que fizeram história no futebol regional e também, claro, no futebol profissional. De tantas glórias na nossa região oeste e essa galera que lá no passado fez história se reúne para mais uma grande festa esportiva para celebrar, claro, a amizade e o futebol da nossa região. Estamos falando ao vivo direto do estádio José Ermelindo Ranuzzi, o popular zicão de jesuítas. Quem tem a satisfação de cumprimentar você que acompanha o Jornal Regional, eu, o William Borges, estarei narrando esse encontro de amigos no município de jesuítas. Claro que com toda a equipe à disposição, comentários de Adelilson Nieto, reportagens do pai da matéria Ademir de Brito. Nas imagens, o nosso cameraman é o Gilberto Bezerra e o Guilherme Tizom, claro, no comando da nossa central técnica. Esse timaço está pronto para levar as emoções desse jogo de bola, que, claro, tem como principal objetivo a confraternização, como eu disse, dessa galera que fez história no futebol de nossa região. A história do nosso município foi construída através, claro, muito pelo solo fértil, mas foi construída graças a mãos de pessoas trabalhadoras como vocês. E vocês que carregam os jesuítas no coração, não importa onde vocês estão, nos deixa a maior responsabilidade ainda, a obrigação de cuidar bem da nossa cidade. E depois de tanto tempo, né, Nino? Era por ter sido ano passado a festa, não conseguimos fazer em virtude da pandemia, agora, graças a Deus, tudo está voltando ao normal e poder voltar ao normal. Reabrir o estádio municipal, que está passando por reforma, como vocês estão vendo, reabrir com um jogo de amigos assim é fora de sério. Deus nos abençoe, que continue assim, que nós possamos voltar à nossa vida normal o mais rápido possível. Desculpa o transtorno, o vestiário ainda não está pronto, está faltando alambrado, não deu, mas daqui dois anos, com certeza, a abertura já vai estar, a cobertura já vai estar feita aqui na arquibancada, o vestiário novo já vai estar pronto, o bar, o banheiro, nós vamos poder receber ainda muito melhor vocês, tá bom? Gente, Deus nos abençoe muito, vocês que são nossos amigos, continuem torcendo, rezando, para que Jesus continue esta cidade acolhedora, pacata, boa de se viver, do jeito que vocês sonharam quando aqui moraram. E nós, que aqui ficamos, vamos continuar trabalhando para que isso se torne realidade. Deus nos abençoe e viva os jesuítas! É, só mais uma coisinha aí, nós vamos cantar o hino nacional, em homenagem ao Sininho, que ele fala assim, você jogou aonde? Já cantou o hino de chuteira? Hoje ele vai cantar o hino de chuteira. Olha, eu recebi um cachê aqui, rapidinho, prefeito, rapidinho, o cachêzinho bacana, para dizer que o mais novo de toda essa galera é o Ed. É isso, Ed? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar à frente, né? Eu, Nino, enfim, todos aí, né? Sem os jogadores, sem os patrocinadores, porque é muito importante, né? Mas eu não sou o mais novo, não, só respondendo a sua... Tem gente mais nova aí, tá? Pouquinho, né? Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado ao agradecimento de todos aí mesmo, tá? Abraço. Bom futebol para todos nós. Vamos lá, senhores, vamos... Agradecer ao Nino e o Ed, porque foi uma correria muito grande. Se isso está acontecendo hoje, é graças a vocês, tá bom? Nino, sua paixão para os jesuítas, o Ed também, São Paulino, graças a Deus. Obrigado, Deus abençoe vocês. Vocês podem tomar os lugares, nós vamos agora à execução do Hino Nacional Brasileiro, para que possamos, então, dar início aqui a esta grande partida, ao pique do rapaz. A comissão de arbitragem. Como é que é o nome do senhor? Luiz de Paula Silva. Árbitro principal ou bandeira? Árbitro principal. Muito bem, e o nome do senhor? Jorge Olegário Meite. Bandeira vermelha? Isso. E o senhor? Jailson Martins Miranda. Ok, Jailson, Jorginho e o Luizão. É a comissão de arbitragem. Daniel, Daniel. O Teodoro chegou aí, Teodoro. O Teodoro. Teodoro. Acabou de chegar. Teodoro chegou. Vem pra cá, Teodoro, vem pra cá. Vamos pra execução. Senhoras e senhores, pedi a todos que possam permanecer em pés, para que possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Teodoro. Temos aí as duas equipes no gramado. Vamos às escalações, né? Vamos aí. Vamos sacar já os plantéis das duas equipes. Nós temos ali uma equipe com uniforme em azul escuro e a outra com uniforme em brisa. O time de azul escuro, comandado pelo técnico Anjo, tem à disposição no elenco. O Miro, também o Osmir, ainda o Edi, o Nino, o Claudinho, o No, também o Buziquia, ainda à disposição. O Eloir, também está em campo, o Edi, o Edi Mauro, também está por aqui, o Zé do Rolo, Paulo Dequeque, o Serginho Polaco, o Pera, o Dago, o Marcos, também Toninho, o Dedé, o Giovani e o Nego, além do Marrom. Então, esse o elenco. Esse o time, então, do técnico Pé de Anjo, o time de azul escuro. O uniforme em cinza, do técnico Gilmar, tem à disposição para esse... O Alquimedes, o Nelson Beloto, Toshio, ainda o Rauro, o Sininho, o Duio, também o prefeito da cidade, Júnior Weiler. O Dutti, também o Valdecir, o professor Daniel, o Edinho Dequeque, o Zé Odair, o Clodoaldo, Maílton, Eliel, Cardoso, Zony, também o Fininho, o Branco, que é o capitão, inclusive, do time. O Paulo, o Sérgio, Isonel e também o Sérgio Brolesi. Esse o elenco do time de amigos em azul. Estamos ali no gramado, no círculo central, nesse momento ainda um cerimonial oficial de abertura do evento. Ao meu lado já está o Adenilson Nier. Em mais uma jornada esportiva, Adenilson, aquele abraço, boa noite. Você conhece bem essa terra aqui, né Adenilson? É de jesuítas. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. E que alegria, né? Pra mim, principalmente, que sou filho dessa terra, nascido em jesuítas, tive a oportunidade de jogar aqui logo depois que foi iluminada. E que bom ter uma praça esportiva iluminada, como estamos tendo o Zicão aqui, né? Há três anos atrás iluminado. Tivemos o início de um campeonato municipal, infelizmente, pela Covid. E agora, com ela terminando, essa pandemia ainda, a gente pode voltar a ter os eventos esportivos. E que alegria, que bom que sirva de exemplo pra outros municípios, pras outras regiões. Esses amistosos, trazer de volta grandes ídolos que já passaram por aqui. Que a torcida, eu alguns só ouvi falar do tempo que jogaram nos jesuítas e hoje também vou ter a oportunidade de ver. E alguns eu tive até a oportunidade de bater uma bola com eles por aqui. Muito bem. E nesse momento, né? Ali, um momento em homenagem no gramado, né? Entre ali os atletas, tá bem, claro, a arbitragem do jogo. Aproveitando aqui, vamos escalar a arbitragem também. Aqueles que terão a responsabilidade de apitar o jogo. Os árbitros, o José Teodoro, tá bem, o Jorginho e Luizão. São os três árbitros, o árbitro e o... Então, desse jogo de bola que você acompanha a partir de agora aqui com o Jornal O Regional. Está no Círculo Central, daqui a pouco vai rolar. Você acompanha as emoções aqui no Jornal Regional, no YouTube, pelo Facebook. Você vai compartilhando na sua rede social preferida o link para que todos possam acompanhar, então, esta festa esportiva. E olha, pelo jeito, vai ser debaixo de água, hein? O tempo está fechando, muitos raios. Daqui a pouco, certamente, a chuva também chega no município de Jesuídas. Ali a contagem correta dos atletas. Nós temos aqui a iluminação que, inclusive, acabou de ser instalada, viu? Nós tínhamos até agora há pouco a equipe de eletricistas fazendo aqui a instalação do estádio... da iluminação do estádio Zicão, que vem passando por melhorias, por reformas, né? Ainda não está completa, mas vem passando por essas melhorias. Apita o árbitro! Bola está rolando no estádio Zicão! E você, com o Jornal Regional, acompanha as emoções dessa confraternização de amigos. Daqui a pouco, quero destacar também um timaço de patrocinadores que vem apoiando, claro, com a credibilidade do Jornal Regional. A bola está ali. O prefeito Júnior Wainer faz a reposição dela, buscando ali o campo defensivo, o Sininho dá um tapinha, vai tocando com tranquilidade. Vai aí cadenciando o jogo nesse comecinho de partida. Recupera a bola. Agora o time de azul. Carregando ali pelo círculo central. O Dago acabou distribuindo na sequência, volta ali para o sistema defensivo. O jogo estava previsto para ontem no estádio Zicão, mas com três minutos de jogo, veio uma chuva de pedra e parou tudo, caiu energia. Foi um deus aguda, molhou equipamento. A cidade ficou sem energia a noite toda. E agora, neste momento, nós estamos aqui na sede dos funcionários públicos do município e estamos aqui sem energia. Vai ter o almoço aqui que faz parte do sexto encontro dos filhos de jesuítas. Já é pelo sexto ano que se reúne aqui todos aqueles jesuítenses que já moraram aqui, que hoje estão espalhados por esse Brasil afora. E eles se reúnem aqui para uma confraternização, uma partida de futebol e também no almoço. Mas a confraternização, o almoço vai seguir normalmente e nós estamos aqui acompanhando tudo aqui ao vivo para que vocês possam aí manter-se informados do desenrolar dessa confraternização que do sexto encontro dos filhos de jesuítas. Mas eu vou bater um papo aqui com o meu amigo Hélio Vieira, que é um companheirão meu já de muito tempo, trabalha na prefeitura há 31 anos, já foi repórter esportivo, já cobriu a Taça Paraná, trabalhando na Rádio Vale Verde com o Saldoso José Costa. E ele vai falar para a gente aqui sobre a importância desse encontro, desse reencontro com os amigos que já está na sexta edição e relembrar alguns do pessoal que já está aí. Hélio, bem-vindo aqui ao nosso canal do Facebook Regional, seja bem-vindo aqui, que confraternização bonita, uma pena que o futebol não deu, né? Beleza? Bom dia, Demir de Brito, bom dia a todos que estão acompanhando aqui, né? A edição aqui do Facebook. Pois é, ontem um futebol que estava sendo para ser realizado às sete horas da noite no estádio do Zicão, entre todos os amigos, né? Ia ser uma festa muito bonita, muito divulgada, foi durante muitos meses, né? Falando sobre esse jogo, e infelizmente a chuva veio a cair e não teve essa possibilidade de poder ter esse jogo que ia ficar marcado na história. Muito organizado, muito... Todos os amigos iam fazer aquele encontro maravilhoso, entrava um, saia outro colega, ia ser muito legal mesmo. Mas a chuva veio, e vamos colocar dessa maneira, Deus sabe sempre o que faz, e não foi a possibilidade de ter esse jogo. E hoje nós estamos aqui na sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jesuítas, onde vai ser realizado esse almoço. Almoço muito bom, almoço importante, onde reúne mais de 140, 150 pessoas dos filhos de jesuítas. Esse almoço, onde tem muitas pessoas que já moraram aqui, né? Temos também, por ter um exemplo, Joaquim Nunes Ribeiro, Kinka, grande amigo Joaquim, foi diretor do colégio lá para os anos 74, 75, do colégio Humberto de Alencar de Castelo Branco. E aí tem muitos amigos que estão visitando de longe a nossa capital paranaense, Curitiba, né? E queremos também agradecer o Nino, né? Que é o João Batista Reus. Ah, e todo mundo conhece ele como Nino. Ele que é um dos organizadores dos filhos de jesuítas. Então, Admir, é uma confadilização muito, vamos colocar dessa maneira, importante. Para rever os amigos, pessoas que aqui tiveram, criaram suas famílias, aí foram embora. O que que acontece? Voltaram para esse encontro jesuíto, que é o sexto encontro. Muito bom, gratificante mesmo para jesuíta. É um presente, Admir, que jesuíta recebe nesse momento. Muito obrigado, Werner, pela sua participação e tenha um bom almoço, valeu? Aí, Admir, se quiser vir algumas pessoas, alguma entrevista, nós possamos ver aí algum desconhecido. Quiser acompanhar para essa reportagem? Olha, eu fiz, Admir, nós já fizemos uma abertura lá sobre a festa de jesuíta. Esse sexto encontro maravilhoso, comandado por nosso Nino, que é o João Batista Real, mas quem conhece ele é para o Nino. E uma festa bonita, aí vocês estão vendo ele aí. E agora estou ao lado de um, vamos colocar dessa maneira, um inústria. Joaquim Nunes Ribeiro, um exemplo de jesuíta. Aliás, como todos, né? Mas, nossa, o Kinka em 74, 75, né, Kinka? Em 80, foi o diretor do colégio aqui, se eu não me engano. E é um prazer imenso conversar com você, aqui com os amigos do Facebook do Admir de Brito. Helio, o prazer é meu, ainda mais vendo o Admir, que é meu amigo desde 71, quando o Jornal Regional estava começando. E depois o Admir só foi se desenvolvendo, foi crescendo. E hoje, estar aqui de novo nessa festa de jesuíta, para mim é uma alegria muito grande. Por quê? Há 51 anos atrás, eu chegava aqui, no meio de janeiro. E ver o que é jesuíta hoje, me deixa assim, emocionado. Porque nós chegamos aqui naquela época, vamos dizer, não havia nada de progresso. Era um distrito. Ainda distrito, né? Distrito ainda. E houve muita batalha, muita gente batalhou para que isso acontecesse. E nós conseguimos fazer aqui um trabalho que eu me orgulho sempre. Primeiro, a construção daquele ginásio. Eu agradeço muito ao deputado Finado, né? Flávio Náquio, que conseguiu o recurso. Mas eu queria fazer aqui um agradecimento especial hoje, que eu acho que muita gente não sabe. Aquele terreno onde está hoje toda aquela estrutura, foi uma doação do Sr. Enio Pepino. Quem foi a Maringá comigo, eu acho que pouca gente sabe disso. Sr. Joel Gonçalves, gerente do Banestado, que era amigo pessoal do Sr. Enio Pepino. E nos acompanhou naquela época o presidente da Câmara de Formosa, que era aquele jesuíta, o Sr. João Ripaulo Bregatti. Quando nós voltamos de Maringá, com autorização do Sr. Enio, que nós podíamos escolher o terreno aonde nós quisessemos jesuítas, o prefeito na época de Formosa era o Vítor João Tiziano. Ele não acreditou, porque eu já tinha ido pedir para a prefeitura o terreno, eles que não tinham. E o Sr. Enio, gentilmente, mandou escolher. E nós escolhemos lá onde está hoje, perto do campo do japonês, e está aí uma das alegrias. Depois disso, criamos a escola de segundo grau, que está aí também hoje. Então, eu tenho um orgulho muito grande de jesuíta. Não vou nem falar da criação do município. O Ademir acompanhou bem, ele sabe a luta que foi. Olha só, é uma história que diz o nosso professor Joaquim Nunes Ribeiro, né? Um ex-conhecido também como Kinka, né? Essa praça aí, muitas pessoas sabiam disso. Aí agora ficou esclarecido para todo mundo. É um prazer mesmo estar com você aqui no microfone, tá? Obrigado, velho. Joaquim, fala prazer ter aí para os nossos seguidores. Onde é que você está agora, onde está morando? Então, agora eu estou aqui com o Ademir de Brito, gravando no Facebook dele, na festa dos filhos de jesuítas, aqui na sede da sucessão dos funcionários. Onde estão morando agora, você? Estão morando em Cascavel. Estão morando em Cascavel. Morando em Cascavel. Estamos aqui ao lado do João Batista Reus, um Nino. Esse aqui, né, Ademir, sem comentário, né? Um dos organizadores da sexta Encontro dos Filhos de Jesuíta. Parabéns pela... Tudo que você faz, Nino. É um trabalho dedicado, de coração, né? Reúne, você vê, né? Você estava conversando com o Kinka aí agora, acabou de contar uma história, né, meu? Assim vai, a gente vai conhecer todas as pessoas. Um encontro maravilhoso. Obrigado pela sua organização. Está de parabéns. É... Você falou a minha organização, a gente não faz nada sozinho, né? Tem o Ed que está me ajudando, a Zenique, ele é do Banestado. Não vou citar mais nomes, né? De repente a gente esquece de alguém. Mas a gente não faz nada sozinho. Todos que estão aqui, ajuda na festa. Se eu organizo e não vem ninguém, não dá a festa. Quero agradecer a todo mundo. Quem não veio esse ano, venha na próxima festa, que não vai perder nada. Isso aqui é uma maravilha, cara. Eu faço isso aqui de coração, porque... Tem muitos amigos meus que falam assim, ó... Você, sem jesuíta, você não é um Nino. E é verdade. Eu amo essa terra. Todo... Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de jesuíta. Enquanto eu estiver vivo e com saúde, eu vou fazer essa festa. Você nasceu em Assis ou em jesuíta? Eu nasci em Formosa do Oeste. Meu tio foi o primeiro prefeito de Formosa do Oeste. A Taliba Leonel Chateaubriand. Olha só. Eu nasci na casa dele. Vim no aniversário de uma prima minha. E namorava na barranca do Rio Jesuíta, lá na Birigui. É uma história mesmo. É uma história muito bonita mesmo. Mas que nem falei. Menino, fala pra gente com relação ao jogo. Como é que ficou? Não vai ter? Só o ano que vem ou vai ser transferido? É a questão do jogo. Como é que vai? Vai ter? Como é que ficou? Então, o jogo foi uma pena, né? Foi modéstia à parte. A gente organizou. Estava muito bonito. Pensamos... Pelo que eu vi, ia ser muito legal. Pensamos em todos os detalhes, todos os detalhes. Mas o homem lá de cima não quis que fosse realizado. Temos que ter sabedoria, né? Muitos estão sofrendo com o temporal de ontem. E não temos que reclamar, não. Estamos tentando. Eu falo até mais tarde fazer alguma coisa amanhã. Amanhã de manhã, tá? Quem tá com o uniforme, quem não tá, a gente dá um jeito. Mas acho que vamos organizar pra amanhã de manhã. Depois eu confirmo, tá bom? Pessoal que tá vendo aí, depois você me passa o link. Venha pra cá. Venha pra cá. Não vamos perder nada. Ah, eu não paguei o almoço. Almoça e venha aqui conversar com os amigos. A festa é pra todo mundo. A questão de pagar ou não pagar é um detalhe. Quem pagou tem direito ao almoço. Vão colocar uma pulseirinha. Mas quem não pagou queira vir participar da festa, a festa tá aberta pra todo mundo. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Nenê. É que nem você falou também. Teve o AIDS, participação de bastante gente aí. Pra que esse sexto encontro está sendo realizado aqui. Que maravilha, hein? Olha, você viu o pessoal aí? São mais de cento... Deve ter umas cento e quarenta pessoas aí, né? É, eu já vou passar o link pro pessoal aí. Pessoal de fora vê a festa. Tá bom, então, Nenê. Obrigado. Obrigado, Ademir. Obrigado, Elio. Tudo bom. Estamos aí. Ao lado do professor Madeu. Ele também que não perde o encontro dos filhos de Jesuíta, né, Madeu? Sim. Fala sobre o que você acha dessa confronização aqui pelo Jornal Regional. Ah, eu tenho muito prazer em participar de uma reunião como essa. Deveria todas as classes de trabalhadores fazer isso, sabe? Reunir o pessoal para reencontrar que é muito importante na vida da gente. Aí, o professor Madeu, né? Falando com os amigos aqui do Regional. Ele que também foi professor nos anos 76, 77, né? No Colégio Humberto, né? É, de 75 pra frente. Muito obrigado, Madeu. De nada. Prazer em vê-lo. E olha quem tá aqui na festa, né? Nosso pai do prefeito, Aparecido José Oelio Júnior, né? Sexto encontro. Tá gostando aqui da confronização, Ciro? Claro, Ciro. Apesar de tudo que aconteceu ontem à noite, hoje estamos aqui juntos revendo os amigos de tantos anos. É uma satisfação muito grande, viu, Elio? O Ciro, que vocês sabem, foi já prefeito de jesuítas, né? Com muita honra, com muito trabalho. Onde mantém o crescimento dessa nossa querida e sonhada jesuíta. Parabéns, Ciro, pra você estar aqui. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. Eu não vi ele hoje, mas deve estar correndo o trecho aí. Daqui a pouco ele tá aqui, tá? Obrigado, Vicente. Vindo falando com os amigos do Facebook pra todo o Brasil. Vai que pra... Sexto encontro. O que você tá achando dessa festa bonita? O sexto encontro dos filhos de jesuíta. Por isso que eu fiz questão de vir lá de Itapuá. Fiz tudo possível pedindo a Deus que me desse uma saúde pra me chegar lá e encontrar os amigos de novo. Por isso que estamos aqui revendo e o nosso Elio Reporte conversando comigo. Quantos anos jesuíta morou aqui, querido? Eu morei 27 em jesuítas e agora fiquei em São José dos Pinhais três anos. Fui pra Itapuá tô 21 anos lá. Vocês conhecem o Guido? Tinha padaria, panificadora, tinha Guido e jesuíta durante todos os tempos. E ele é irmão do primeiro prefeito de jesuítas. Ao gostinho é isso? É verdade. Faleceu faz dez meses, mas... Mas tá junto com Deus. Se Deus permitir, permitiu e tenho certeza que com tudo que aconteceu, mas ele deve estar lá. Bom, senhor Guido, muito obrigado, tá? O Vonei também fala umas palavrinhas com nós, Vonei. O Vonei é filho do Cabral, Antônio Cabral, tinha decorações porquinha, hoje tá em Goerê. O Vonei morou há quanto tempo aqui? Trabalhei em farmácia também, né, Luiz? É, trabalhei na farmácia do Toninho. Trabalhei de... até 84, mais ou menos. Eu fui pra... Eu saí daqui em 89. Aí foi pra Goerê, né? Foi pra Goerê. E... Oi? Não, eu já tô... Eu tô em Cafelândia hoje. Já mudei os rumos. Mas a gente... É um prazer a gente tá aqui com o povo. E outra coisa, a gente vai ficando velho, vai ficando mais saudoso, né? A gente vai ficando com saudade. Às vezes, amigos assim que a gente já não via há tantos anos. E hoje, quando vê, é uma alegria assim que parece que... Então, é muito prazeroso. Isso aqui é top. Chegando de Curitiba, mãe, eu te vi ontem à noite aí. Olá, sim, estivemos ontem à noite e eu quero parabenizar o pessoal do evento porque, como disse o repórter, muito bem organizado e sem contar que é um prazer sempre você estar aqui por você ser filho de Jesusito. É minha terra natal, eu amo esse lugar, eu amo meus amigos, amo vocês e é tudo de bom estar aqui. Subtenente Osmi, que prazer imenso. Essa aqui é uma figuraça de jesuíta, né? Trabalhou muito tempo no departamento, depois ele vai explicar pra gente tudo de bom, Subtenente. Tudo bem? Como é que você está achando desse maravilhoso sexto encontro? Maravilhoso e bastante honrado em poder fazer parte desse sexto encontro dos filhos de jesuítas. Todo mundo sabe, eu sou um filho adotivo de jesuítas, né? Cheguei em jesuítas há 22 anos quando assumiu o comando da polícia militar e assim permaneci até novembro, né? Então, eu me considero um jesuítese de coração, né? Há uma cidade que me acolheu e assim a gente pôde construir a família aqui e o trabalho. E em relação ao evento, é maravilhoso rever amigos, pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? E a gente estar presente nesse encontro. Então, só temos a agradecer a Deus, né? Por dar essa oportunidade de estar vivendo nesse momento aqui em jesuítas. Nosso amigo Valdemir, tudo bem, Valdemir? Gostando? Boa festa? Como é que está? Muito boa! Muito bom estar aqui, né? Ver os amigos, né? E é um encontro que não pode faltar, né? Porque, além de ver os amigos, tem a festa, mas o mais importante é a resenha, né? A gente conversa daquela época, época do café, época de jogar bola, época de tudo. Então, é muito bom estar aqui. E sempre quando tem, tem que vir. Bandeirante toda, Cadê Verde e Amarela. Alvaro Alvarez, Cacique de Santí, Independente de Montescaro, 79 de Brão Preto. Pai Querido Londrina, com Corinthians e Palmeira. Mundo bilotado, torcida brasileira. A chuva que me assustou, chega e ela foi embora. Para o cenário ficar mais bonito e mais colorido. Atenção, Carregatão Dudu, estou com o Nefentão Preto. O moço do Barro do Limão. Ajeita a bola, gosta da bola. Tocou, faz gol do Pio, tocou no Vento Divino, Admir bateu, para o fundo da bola, passou lá no Pato de Vento. Olha o vivo, Roberto. Olha, quase, quase o gol do Corinthians, hein? Mas a defesa do Palmeiras está mais bagunçada que quarto de sorteiro. É 0 a 0, Fiore. Casa cheirando de muito carinha, casa com aquele cheirinho gostoso do melhor café. O seleto é puro, eletronicamente torrado. Seleto, ô café. Tem gente de Assis, Admir de Brito. Vem ver a cidade grande e perto. Está aqui na cabine da bandeira. Mandando um abração para aquele povo hospitaleiro de Assis e Adobriã. Mais uma vez, mais um atleta que ontem ainda conseguiu tocar na bola duas vezes ali no estado do Zicão. O sexto encontro aqui dos filhos jesuítas. Esse aqui é um exemplo de filho jesuítas. Trabalhou ao longo de muitos anos no banco do estado do Paraná. Estou aqui ao lado dele, Claudio Norrells, mais conhecido como Norrells. Mais uma vez. Gostando da festa, Norrells? Muito boa, né? Mas eu toquei na bola duas vezes ontem. Toquei, dei dois toques na bola. Já está bom, né, Pedro? Teve gente que não tocou na bola. Mas estamos aí na festa. A gente está em todas as festas aí. Eu moro em Curitiba, mas estou sempre por aí visitando os amigos de jesuítas. Não perde um encontro, né, Norrells? Sempre por aqui. Todos os seis encontros estivem aqui. E agora sobre a questão do jogo de ontem, né, parece que agora vai ser para amanhã cedo. A gente esteve conversando com o Nino. Vamos fazer uma pelada aí. Parece que vai fazer um joguinho amanhã. Nem se for aqui na pelada, vamos fazer aqui. Vê quem fica aí para nós fazermos um joguinho aí. Valeu, Norrell. Obrigado, hein? Falou. Obrigado. Estou aqui ao lado da professora Irene. Ela também foi uma das... colocada dessa maneira de exemplo de pessoa, né? A Irene aqui no colégio. Foi professora nos anos... Desde 75. Você é, 75. Tudo bem, Irene? Sempre participando das festas, né? Graças a Deus. Festas animadas com todos os amigos aqui. Todo mundo se abraçando. Muita alegria, muita felicidade. Que Deus nos continue abençando assim, tá? É uma alegria sempre participar, né, Irene? Você que foi o professor do ano 74, né, 75, né? É. É uma alegria sempre participar. Nossa turminha sempre unida, sempre alegre. Olha, não tenho palavras para identificar a nossa alegria, a nossa felicidade. Muito obrigado, viu? Conversamos com a professora Irene, uma das professoras mais queridas de jesuítas. Entre elas, entre elas. Estou aqui ao lado do Claudinho. Claudinho do café. O café jesuíta, né? Quem é o Claudinho? Não conheço o Claudinho. Ah, sabe? O Demir é brincalhão. É, o Demir é aquela figura. Claudinho, mais uma vez, no sexto encontro. Pena que ontem não deu para ter o futebol, né? Que ia ser muito maravilhoso, né, Claudinho? E estamos aqui com essas galera em peso, hein? Verdade, Hélio. É, a gente não pôde complementar, né, com a parte do futebol, mas o bacana é que ainda Deus é muito perfeito de nos estar dando esse privilégio de estar todo mundo podendo se encontrar aqui hoje, entendeu? Futebol era mais uma composição para o evento. Não aconteceu, mas de repente a gente pode fazer acontecer. Estou tendo uma ideia aí, trocar uma ideia com o Nino, de tentar fazer acontecer amanhã de manhã. Não sei se vai ser possível. Essa ideia aí está crescendo, hein? Exatamente. Está crescendo essa ideia aí. De repente dá certo a gente fazer isso amanhã, né? E, de repente, é a parte complementar desse grande evento. Mas, a gente fica muito grato a Deus ainda, apesar de todo esse fenômeno ter passado ontem, esse fenômeno climático, né? Muito granizo, prejuízo na região toda. mas a vida é assim, a vida segue e vamos dando continuidade. Muito obrigado, Claudinho. O Claudinho é um dos grandes patrocinadores do esporte, que pode deixar com ele lá. Inclusive, patrocinou agora o campeonato lá do Jussara Panorama. É um dos patrocinadores também aqui desse evento. Joga futebol, músico, empresário. É uma pessoa que ele está integrado e enraizado na comunidade de Vezita. Parabéns, Claudinho. Verdade. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aí em parceria conforme pode com os amigos, com um evento desse. Café Jesuíta agradece a presença de todos, agradece a todos os amigos consumidores do Café Jesuíta em toda essa região até onde o Café Jesuíta pode se estender. Meu muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado. Café Jesuíta, o verdadeiro café caseiro. Ele, o nosso amigo Dago, que jogou no Fluminense do Rio, nossa senhora, fez história no Fluminense do Rio e está aqui hoje conversando com os amigos aqui do Facebook do Ademir de Brito. Dago, que prazer imenso aqui nessa festa, você fez história, hoje está lá em Itapema, com a escolinha, como é que você explica para os amigos aqui do Ademir de Brito regional? O prazer, né, o prazer é voltar à terra natal onde eu tenho muitos amigos, né, Oliveira? Você também faz parte dessa minha galeria de amigos aí de infância, né, recordo muito do Brito, Brito Vieira, Brito, e a gente está há bastante tempo aí se programando para vir para essa festa, mas nunca dava oportunidade, até por causa dos compromissos, né, hoje eu estou em Itapema, Santa Catarina, hoje eu sou secretário de esportes lá, a gente está na frente do esporte, ajudando, dando a nossa contribuição por ter passado muito tempo dentro do esporte e voltando, né, voltando aqui à terra natal, rever grandes amigos de infância aí, ontem nós tínhamos uma partida de futebol ali, infelizmente o tempo não deixou, mas feliz, cara, feliz por estar aqui e voltando às origens, né, onde a gente tem muitas lembranças aí, né, que vivi até os 13 anos aqui. O Dago é filho de jesuítas, né, ele aos 15 anos acho que foi para o Pinheiros, né, Dago? É, eu saí de jesuítas com 13, eu cheguei no Pinheiros com 13 anos, fiz a minha categoria de base toda lá, né, joguei até os 17 anos onde eu fui transferido para o Fluminense, né, 87, que joguei até 91, né. Foi no Mundial também, né? Foi no Mundial da China, a gente teve a oportunidade de participar da seleção brasileira, fomos campeão mundial, mas passagem em vários clubes aí, Havaí, Joinville, Figueirense, tivemos bastante tempo envolvido aí, né, me formei cidadão, chefe de família, dentro do esporte, dentro do futebol. Graças a Deus, estamos aí, né, voltando na terra, vendo os amigos, né, e com saúde, o que importa, Elvira? Olha, uma satisfação muito grande, viu, Dago, poder falar com vocês, Deus abençoe você, a esposa, todo o pessoal aí, que faça um bom encontro, sexto encontro jesuíta aí. Sexto encontro, e o meu primeiro, né? Começamos aqui com o Pé de Ancho, o Pé de Ancho é o técnico de uma das equipes que começou o jogo ontem, é um cara que está sempre envolvido aí com as atividades de jesuíta, tem um bom movimento no seu canal aí no Facebook, muitos seguidores acompanham o seu trabalho, Pé, não deu o jogo ontem, mas a confatização está bonita, né? Não deu o jogo, mas o importante é que está todo mundo bem, nós estamos aqui reunindo, o pessoal se abraçando, é o sexto encontro dos filhos de jesuítas, isso é importante, nós estamos sem energia até agora, mas o pessoal está todo conversando, se divertindo, e a festa vai ser o dia todo, e a festa está bonita, quem ainda não vem para cá, que vai a festa, a festa continua, e vai até a noite e até amanhã, se Deus quiser. Tompa aí o Pé de Ancho, dando a sua palhinha, obrigado Pé. Um abraço Ademir, obrigado a todos que estão por aí, prestigiando a festa dos filhos de jesuítas. Mesmo sem a energia elétrica, aqui na sede das funges, o pessoal está animado, nós devemos estar aqui hoje, mais de 150 pessoas, aqui participando do almoço, o almoço que foi aí vendido, 40 reais, praticamente preço de custo para o pessoal, bebida à parte, e o pessoal estão tentando ver se o joguinho de futebol, que não pode ser concluído ontem, na sexta-feira, lá no estádio Zicão, estão tentando fazer esse joguinho amanhã, se não der campo, talvez até o Suicinho, já está aqui do lado mesmo, a cancha do Suicinho está aqui bem do lado, aqui da sede das funges, quem sabe nós tenhamos ainda amanhã aí, a continuidade, da confaternização aí, do sexto encontro, dos filhos de jesuítas, é um encontro, como disse o Gilmar, o Neguinho ontem, começou numa brincadeira aí, de um joguinho de futebol, e o Nino, lá de Curitiba, mais alguns companheiros, o Ed, da Samara, uniformes, tomaram a frente esse ano aí, e estão realizando aqui, o sexto encontro, dos filhos de jesuítas, o ambiente está muito gostoso, muita descontração, muita alegria, muito bate-papo, entre o pessoal, aí, como disse um dos entrevistados, agora há pouco, a resenha, está gostosa, relembrando aí, dos, dos velhos e bons tempos, aqui dos jesuítas, muitos, já fazem aí, 20 anos, 15 anos, 10 anos, que já foram embora daqui, mas estão fazendo, aproveitando, esse encontro, aí, dos filhos de jesuítas, que já está na sexta edição, para rever, os amigos, e nós estamos aqui, acompanhando, registrando, para, para, posteridade, esse momento, histórico, da comunidade, de jesuítas, só fizemos aqui, várias entrevistas, vamos ver se nós conseguimos ainda, bater um papo, com mais algumas pessoas aqui, conversar com o meu amigo Marrom, Marrom gostoso desse encontro, certa edição já, não deu futebol, mas o pessoal está animado, bacana, obrigado Ademir, pela sua presença aqui, um evento bacana, que o pessoal sempre organizou, infelizmente, não deu para acontecer o jogo hoje, mas hoje, o almoço aqui, na associação, e a gente fica feliz, de receber esse povo aqui, é uma alegria, para a gente poder estar participando junto aqui, para a gente poder estar participando junto aqui, Marrom, está aqui também, participando aqui, e contribuindo com a, com o evento aqui, dando a sua, parcela de contribuição aí, o vereador Marrom, que é um, um grande líder na comunidade aqui, já está, parece que no seu, segundo ou terceiro mandato, como vereador, já teve seu nome, até cogitado aí, como vice-prefeito, mas é uma grande liderança, e o Nino continua, servindo o pessoal aí, beleza, beleza, ei Nino velho, beleza, 700, fechou 1250, isso, valeu Nino, muito obrigado, hein, valeu, Nino, um dos organizadores, mesmo morando lá em Curitiba, ele, encabeçou a organização aqui, desse encontro, vamos fazer um registro aqui, pessoal aí, pessoal, todo mundo aí, fazendo as fotos, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, isso, vai aumentando o time, vai aumentando o time, vai lá, beleza, são fotos como essas daí, são várias aí, que o pessoal estou tirando aí, bom, eu vou falar aqui, com o meu amigo Toshio, ele tá aí preocupado se o nome dele saiu na transmissão ontem. Foi um jogo de três minutos. Vamos ver se o narrador falou do seu nome. Toshio, o mais importante é o seguinte, não aconteceu o jogo, mas a festa tá animada, né? Eu sou um dos fundadores, junto com a Duca, olha o professor Joaquim aqui, da primeira festa. Hoje o Nino é o presidente, ele que faz, graças a Deus, temos alguém pra fazer isso pra gente, né? Quanto ao futebol, eu toquei na bola. Se o narrador não falou meu nome, eu tô, ó, toquei na bola. Mas eu tô aqui com um dinossauro de jesuítas, esse aqui é o professor Kinka, e esse cara aqui representa tudo aqui da cidade, porque ele é um dos fundadores de jesuítas, praticamente. Então, quem não passou por ele, já ouviu falar dele. E eu sou só uma sementinha que foi plantada aqui atrás, e hoje o professor tá aqui. O que o senhor tem pra falar dessa festa, professor? Mas antes de ele falar, eu preciso dividir, porque ele também é chatobrevense, hein? Tem, né? Aham, não é só jesuítese, não. Chateobrevense. Foi vereador na minha cidade, foi vereador na minha cidade, foi vereador na Câmara. Ah, então tem história demais. Tem história. Então, pra finalizar a minha parte aqui, eu vou falar assim, que eu sou um filho de jesuítas, moro em Curitiba. Já tem muito tempo que eu saí daqui, mas eu jamais vou deixar de vir pra jesuítas, porque é a minha terra natal. Minha mãe mora aqui, meu pai tá enterrado aqui, meu finado Hildo, polícia Hildo, é meu pai. Então, graças a Deus, eu sempre vou vir pra essa terrinha e agradeço você por estar fazendo essa cobertura pra ficar eternizado isso nas outras gerações que estão a vir. Tá bom? Muito obrigado. Falando com o meu amigo, meu irmão, Valdemir Moro. O que você tá achando da festa? O que você tá achando dessa festa que é a sexta festa dos filhos de jesuítas? Olha, eu venho todas as oportunidades que eu puder vir, eu venho. Eu moro em São Carlos, mas venho. Por quê? Além do futebol, né? Que esse ano foi... Não pudemos ter a festa por causa da chuva, mas enfim, foi armado toda uma estrutura, uma organização muito bem feita. Rever os amigos. Rever os amigos. Então, é... Meu, não dá pra perder. É imperdível essa festa aqui em jesuíta. Quem ainda tá aí pra fora pode vir que a festa tá começando. O almoço tá começando. Pessoal de jesuíta, vem aqui, vem nos ver. Vem na associação. Vem cá. A gente anda mil quilômetros pra estar aqui, mas a gente está, a gente quer estar aqui, né? Isso é bom. Vendo os filhos de jesuíta e vendo o pessoal que era de nossa época. Isso que é muito mais importante. Estudava junto. São Carlos, São Carlos. Jogava bola junto. São Carlos, São Paulo. Foi campeão aqui na região? Foi campeão em Tupancir. Tupancir? Tupancir. Jogou no Santa Rita. Joguei no Santa Rita, joguei no Carajá. Joguei no jesuíta. Nos jesuíta. É minha vida, minha infância, minha história. Amém. Que Deus abençoe sempre que estamos aqui conosco. Amém. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia, senhoritas. Olha aqui as filhas de jesuítas. Que prazer em vê-las. Sandra, fala um pouquinho da nossa festa. A Sandra Tambani, que é uma filha de jesuítas. Me encosta aqui. Nossa, a festa está ótima. Revendo os amigos, relembrando momentos da juventude. É ótima. Parabéns pelos organizadores. Obrigado, Sandra Tambani, pessoal de jesuítas. aqui a Gassi. A Nete, a Gassi. Fala um pouquinho. Fala, Nete. Tá, pessoal. A festa está ótima. É o momento da gente estar revendo os amigos, professores, antigos. Isso é muito... Traz uma alegria imensa no coração da gente porque reveram os velhos professores, os velhos amigos e a festa está sendo ótima. Bom, estamos aqui hoje, né, nesse encontro, no sexto encontro de jesuítas, né, agradecer a todos que estão organizando, o Nino Reus, o Pé de Anjo, o... E é... Esse encontro é bom fazer cada uma vez no ano, né, pra que a gente relembre os velhos tempos da nossa cidade aí e tô muito feliz aqui participando desse encontro. Então eu vou passar o microfone aqui pro Claudio Honor também que é um... é uma pessoa muito importante da nossa cidade aqui e tô aqui com a minha... com a minha esposa, né, a Patrícia, a minha filha, a Roberta. Então eu vou passar aqui pro Claudio Honor também e falar um pouco sobre esse encontro nosso aí. Obrigado. Obrigado, Ademir. Tamo aí, né, Ademir? Relembrando os velhos tempos. O meu cultur falou no seu nome, eu acho, hein? Ah, falou, né? Falou. Falou, toquei na bola duas vezes, né, tá falando o meu nome lá. Três minutos, só. Três minutos, eu toquei na bola. Aí falou o meu nome. Falou o meu nome. Então tá bom. Mas tamo aí, participando desse, mais um encontro aí, né? Importante na nossa caminhada aí. Dá o pé de anjo. Obrigado, o pé de anjo. Eu conheço ele, ele tinha dois anos de idade. não fala isso mal. É aquele remelentinho assim, olha o vizinho dele, olha o vizinho dele. Obrigado. Mais uma foto aí. Vem, 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 O pé é bom pra isso, hein? O pé é bom pra chamar o pessoal pra foto. O jornal regional de Assis Chateaubriand, transmitindo pelo Facebook. Capricha aí, capricha aí, olha lá. Vem pra cá. Vem você também, vem cá. Pera, 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 pera. Vem. Jornal regional de Assis Chateaubriand, transmitindo pelo Facebook. Ô Neno, ô Neno, vem aqui na foto, rapaz. Tem mais, tem mais. Tá aumentando, tá aumentando. Vem, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Jornal regional de Assis. Vamos já aí, vem na foto aí. Vem aí, aproveita. Dá um passo pra trás, dá um passo pra trás. Bem, Beloto, bem, Beloto. Bem, Beloto. Transmitindo pelo Facebook, Jornal regional de Assis Chateaubriand. Obrigado, gente. Vai, Corinthians! Coríntia! Um dos pioneiros aqui de jesuítas, o Donega. Donega, fala um pouquinho desse encontro, os filhos de jesuítas. É o sexto encontro, os filhos de jesuítas. É com você, Donega. Gente, essas pessoas fazem parte da história de jesuítas. Então, aos organizadores, meu, muito obrigado e vamos curtir essa festa. com o meu amigo Jair Fagnani. Jair, que bonito. Futebol não deu ontem, mas a festa está maravilhosa. O pessoal se confaternizando, se abraçando, né? É o encontro maravilhoso, né? Isso, como dizem, é uma invenção do Nino, o Nino que inventou tudo isso e causa felicidade para todo esse povo. É o sexto encontro, é o quinto que eu participo, é o quinto que eu encontro amigos que faz anos que a gente não vê, é o quinto encontro que a gente pode proporcionar amizades novas também, de filhos, dos amigos da gente que chegam aqui. E é muito maravilhoso. Esse encontro é dez, como dizem, é dez, é tudo de bom. Aí, a maioria do pessoal fica admirado, que faz 20 anos, 15 anos que foi embora, cara, estou voltando em jesuítas, mudou muito, está muito melhor, está todo mundo achando que jesuítas está muito bom, né? É muito bom. Jesuíta é uma cidade que desde o princípio, quando eu cheguei aqui, é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem um povo muito bom demais e é muito bom estar presente aqui, é muito bom conviver, é bom viver em jesuíta e é bom conviver em jesuíta. Nós temos aqui jesuíta, prefeitos que passaram aqui, pessoas de primeiro naipe, desde os primeiros até os de hoje, pessoas que gostam da cidade e esse é o motivo, a nossa cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem um progresso muito bom e é bom viver em jesuíta. Nelson Beloto, cara que morou muitos anos aqui, tem uma história bonita em jesuíta, não está mais entre nós, mas veio para ir para dar festa. Beloto, que festa bonita, né, cara? Encontro, né? Ademir, boa tarde, rapaz, uma festa inesquecível, né? Essas festas de jesuíta, dos filhos de jesuíta, sempre são inesquecíveis. Nesta nós estamos participando, faltamos em várias, mas nesta a gente está participando aí, muito bonita a festa. Fala para os nossos seguidores aí, onde que o Beloto está morando hoje? Beloto está aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, não é muito longe, é oito horas de viagem, a gente está aqui em jesuíta. É empresário lá? Estou mexendo no ramo de carne, frigorífico lá. Ramo de frigorífico? É, tem uma empresa chamada Center Boy, que distribui carne para o estado inteiro, para todo o país. Inclusive é um dos nossos patrocinadores aqui. Sim, a carne direta do Pantanal, daqui da UANA para o Brasil. Exatamente. Eu não sabia que era sua, parabéns. Essa carne que veio aí é uma carne especial do Pantanal, umas costelas que veio de lá, não é de confinamento, é carne de pasto, carne de puro capim mesmo, sabe? Então é uma carne especial. Lá e aqui da UANA, não vai deixar com política, não? Não, rapaz, eu fui convidado várias vezes lá para ser candidato e tal, mas mudei os meus pensamentos, politicamente, só para ajudar o país aí com os comentários, alguma coisinha, mas nada de participar de política. Muito obrigado pela sua participação, pelo patrocínio e sucesso para você. Obrigado, um abraço para todo o povo de jesuítas. Valeu. Sexto encontro, os filhos de jesuítas, Jornal Regional, transmitindo ao vivo, ao vivo aqui o Jornal Regional, e aqui é uma das filhas de jesuítas de Curitiba, é isso mesmo? Isso. Segura o microfone e fala do evento. Ah, maravilhoso. Isso aí é muito bom para todos nós, para a gente se rever. faz 39 anos que eu saí de jesuítas, mas jesuítas não saíu de mim. Olha, está maravilhoso. Um beijo para todos. A Ana Bertina está morando em Curitiba? Está em Curitiba, moro em Curitiba. Mas tem familiares aqui ainda? Ou vê só meus amigos? Só amigos, só amigos. Mas amigos do coração mesmo, né? Valeu. Bem-vindo, Ana Bertina. Obrigado. Está joia, dá. Vamos ver. Aqui meu amigo Nelsinho também falando, veio visitar. Fala um pouquinho da sexta. Se você encontra os filhos de jesuítas. Melhor coisa que tem sem rever os amigos, né? Tanto tempo que a gente não vê. É uma coisa bem agradável. Eu estou gostando muito. É bem legal. Mais uma leva. Mais uma turma aí. Carre. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na turma aí. Vai. 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 Vai lá. Vai também. Está chamando, pô. Vai ter choro. Porra. Vai lá. Vai lá, pessoal. Vai lá. Deus. Se for para cortar, corta o arnei. Vai, Corinthians! É os filhos de jesuítas, o sexto encontro. Que Deus abençoe todo mundo. Vamos lá, gente. É um prazer aqui o pessoal chegando. O pessoal de Londrina, Maringado, todo o Brasil. Fala um pouquinho o que vocês estão achando da nossa festa, o sexto encontro, os filhos de jesuítas. É um prazer estar aqui de novo. A gente nasceu e foi criado. A gente veio de Londrina. Vamos prestigiar a festa. Estamos adorando aqui o encontro. Muitas pessoas que a gente não via fazia mais de 20 anos, 30 anos praticamente. Estamos nos encontrando aqui. E vamos aí. Você morou aqui em jesuítas? Nasci e foi criado aqui. Está vendo? Praticamente. Eu não. Você é de Londrina. Eu sou de Londrina. Sou esposa dele. Londrina. Pessoal, obrigado. Olha lá. Tem mais fotos lá. Tem mais lá. Olha lá. Vem, amigo. Vamos. Ô, torto. Ô, torto. Vem cá, rapaz. Beleza, beleza. É uma honra estar aqui em jesuítas, revendo nossos amigos e sempre criar um evento desse. Fortalece cada vez mais a nossa amizade e relembrar os amigos não tem preço, cara. É isso que é importante, amizade. Sexto encontro dos filhos de jesuítas. Deus abençoe todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Demir de Brito. Vai com Deus, meu irmão. Queremos aqui dar um alô para os nossos seguidores e dizer que estamos encerrando aqui a nossa participação aqui no encontro, do sexto encontro dos filhos de jesuítas. O que aconteceu em jesuítas agora em 2022 começou ontem, na sexta-feira, lá no estado de Zicão, mas não foi possível terminar por causa da chuva de granizo. Foram apenas três minutos de jogo. E continuou hoje aqui na sede dos funcionários públicos municipais com um grande almoço organizado pelo Nino, pelo Ed, pelo Pé de Anjo, pelo Claudinho, da Café Jesuíta. Enfim, o pessoal que está aí na frente da comissão, da organização do sexto encontro dos filhos de jesuítas. Nossa, muito obrigado pela deferência no nome do regional para registrar esse evento, a transmissão do jogo que não foi possível, a transmissão desse evento aqui que ficará tudo catalogado no nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso YouTube. O nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam, a todos os patrocinadores que vocês estão vendo aí na telinha, todos aqueles que patrocinaram esse evento. E o nosso muito obrigado ao Nino e ao Ed e ao Pé de Anjo por ter aqui confiado no trabalho da gente. Então, nosso muito obrigado a todos, parabéns a todos que organizaram esse encontro e até o ano que vem com o sétimo encontro dos filhos de jesuítas. Muito obrigado e até lá, pessoal.